Um dos candidatos, inclusive, no seu plano de governo, reforça muito a questão de conter a carga tributária do Estado. Junto a isso, tentar, até certo ponto, gastar menos do que a arrecadação. Isso, na conjuntura atual, é uma premissa utópica? É possível aqui no Estado? Na verdade, o Estado já gasta menos do que ele arrecada, porque uma parte da arrecadação vai para pagar a dívida da União. Comprimir mais o gasto público hoje, eu acho algo impossível, a não ser que o governo queira enfrentar uma deterioração de serviços públicos. A gente teve uma recuperação em várias áreas de serviços públicos, por exemplo, na remuneração dos servidores, que foi uma coisa que, historicamente, o Rio Grande do Sul paga menos do que os outros Estados. Quer dizer, o funcionário público gaúcho, nesse sentido, ele é sacrificado, porque, assim, soldados da brigada, pessoal da polícia civil, os professores, todo mundo ganha menos do que se paga nos outros Estados. Então, assim, por aí, você não tem muita margem do que comprimir. O que poderia fazer é, ao contrário, quer dizer, na medida em que conseguir uma redução dos pagamentos, numa renegociação da dívida, você conseguir descomprimir o gasto no sentido de permitir que aumente um pouco mais o investimento do Estado. Porque é aí que as coisas são, eu acho, mais complicadas. Quer dizer, a gente tem um nível de investimento ainda muito baixo. É assim, a queixa constante sobre a escola que chove dentro da sala de aula, a estrada que está cheia de buraco, enfim, o posto de saúde que falta leitos e assim por diante, né? Enfim, isso tem a ver com uma compressão do investimento público que não se consegue melhorar muito, né? Por conta, enfim, disso. Quer dizer, você tem uma arrecadação que ela não é muito flexível, na verdade, porque a cobrança do principal imposto de Estado, que é o ICMS, ela depende de um acordo federativo, quer dizer, tem o Conselho Nacional de Política Fazendária, no qual participa o Senado, né, representante de todos os estados, e as alíquotas, enfim, tudo tem que passar por ali. Então, não é alguma coisa assim que o governador consegue resolver sozinho. Ele tem que negociar com todos os outros governadores, com o governador do Distrito Federal e tal. Não é algo assim tão simples, né? E de qualquer maneira, sim. Quer dizer, eu acho que um dos grandes problemas do Rio Grande do Sul hoje, como de resto do Brasil, é que a gente ainda tem uma taxa de investimento muito baixa. E a taxa de investimento só vai aumentar na medida em que algumas coisas que estão andando hoje se concretizem e dêem resultado. principalmente são os investimentos em infraestrutura, na área de transporte, energia, enfim, logística, né, portos, etc. e tal, né, que isso funcione, né, quer dizer, que eles comecem a, de fato, produzir esses serviços de infraestrutura, que são um gargalo para a nossa indústria e mesmo para a nossa agricultura, porque tem lugar que não tem estrada para fazer escoar a safra, enfim, chega na época de embarcar a exportação de grãos e o porto fica congestionado, enfim, a gente, né, isso está todo dia no noticiário, todo mundo conhece essas dificuldades. serviços públicos idem, quer dizer, nós precisamos de mais hospitais, mais leitos hospitalares, nós precisamos, inclusive, de, enfim, mais vagas em presídios, né, e assim por diante. Então, é uma série de coisas da área de infraestrutura, né, irrigação, né, que é um problema no Rio Grande do Sul, por exemplo, a gente está muito atrasado, né, está se fazendo um enorme investimento lá no Nordeste com a transposição de São Francisco. O Rio Grande do Sul está muito atrasado em investimentos hídricos, porque a gente tem, historicamente, verões com baixa incidência de chuva. e nesses verões é que se planta a maior parte da safra do Rio Grande do Sul. Então, volta e meia a gente tem frustração de safra porque faltou água. Se tivesse armazenagem de água, esse problema poderia ser resolvido, né. Então, assim, esses investimentos é que vão propiciar uma retomada do crescimento mais adiante. Combinado com outro grande trunfo da economia brasileira, que é a entrada em produção total das enormes reservas de petróleo que a gente tem no pré-sal. Então, assim, eu diria, a gente tem um período aí em que as coisas vão ficar meio em banho-maria no Brasil. Esperando esses resultados. Quer dizer, o PIB atual de 1, 2% vai continuar até 2018, muito provavelmente, que é quando eu vou amadurecer os investimentos de infraestrutura e o pré-sal vai começar a produzir em mais larga escala, nós vamos ter um salto nas nossas exportações. Aí, a partir desse momento, sim, a economia do Rio Grande do Sul, junto com a do Brasil, vai poder se aproximar das taxas de crescimento maiores dos outros BRICs. Porque hoje a gente é o BRIC que cresce menos. Nós e a África do Sul, enfim. Mas o Brasil tem essa potencialidade. Só que é uma coisinha, a gente vai ter que ter paciência e esperar que a Petrobras termine de fazer seus investimentos no pré-sal e esperar que essas melhorias de infraestrutura, de produção de energia, de aumento de exploração mineral, de sistema de transporte, ferrovias, armazenagem e tal, que isso comece a ficar pronto para poder ajudar principalmente a nossa indústria. E até assim dar um otimismo que o empresariado industrial brasileiro não tem tido nos últimos anos. Eles estão muito pessimistas e têm investido pouco. Na hora que eles enxergaram a perspectiva melhor, espero que eles voltem a investir e ajude o Brasil a chegar mais perto dos outros BRICs que crescem bem mais que nós.